Olá, meus amigos, eu sou Márcia Pontes, do canal Márcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir, e hoje eu vou falar para vocês sobre algumas placas que salvam a sua vida. Tem placas aqui bastante conhecidas de vocês, a R1, por exemplo, a placa de pare. Se vocês forem observar, a R1 e a R2, que é a placa de de preferência, das placas de regulamentação, são as únicas que têm o formato diferente das demais, que são redondas, com orla vermelha e a informação contida dentro dela. Essa é uma placa R19, por exemplo. A placa de pare tem esse formato octogonal, de bolachinha salgada, para quê? Para que quando você venha num cruzamento e encontre a placa de pare na sua direção, é para que você saiba que você tem que parar e é obrigatório, tem a obrigatoriedade de parar de uma placa de semáforo. E quando você encontra ela de costas para você, é porque você pode passar e o outro tem que parar para esperar você passar. E num cruzamento que está cheio de placa de pare para todo mundo, aplicar o que tem no artigo 34 do CTB. Quando passar por fluxo que se cruze, tomar cuidado, olhar, negociar, a passagem. Tudo isso é importante. A placa R2, da mesma forma, formato triangular. Se está virada para você, você tem que dar a preferência. Se está de costa para o outro, a preferência é do outro. Isso ajuda muito. Numa placa de 40 km por hora, se você não respeitar essa placa e passar acima da velocidade, se tiver uma curva, você capota, sai da pista, se precipita em ribanceira. Numa placa de 60 km por hora e você passa acima da velocidade, você vai se dar mal, algum acidente você vai provocar e no caso de atropelamento não vai salvar a vida da pessoa. Outras placas que salvam a vida de vocês, e vocês vão entender o porquê dessas placas. Onde tem placa visando perigo, eletricidade, você vai se meter a besta de colocar a mão ali para morrer eletrocutado? Não. Se tem uma placa de perigo, veneno, você vai meter a mão lá, ou vai ter contato com aquele produto que pode até tirar a sua vida? Não vai. E quando é risco de morte? Você vai lá e se arrisca, coloca a mão lá, coloca o seu corpo, vai lá para morrer? Não vai. E se é uma placa de perigo, inflamável, você vai acender um cigarro ali perto? Você vai provocar faísca? Não vai. Quando o cuidado altamente inflamável, mais perigoso ainda, e cerca eletrificada, quem é o besta que vai botar a mão ali? E essa, prestem atenção, tubarão, olhem quantas notícias a gente tem de pessoas morrendo porque desrespeitam as placas. Área sujeita a ataque de tubarão, aí a pessoa vai lá e olha a recomendação, não pode ir em área de mar aberto, no período de maré alta, quando amanhece é o cair da tarde, na fonte dos rios, em águas profundas, em áreas turvas, se estiver sozinho, se estiver com sangramento ou com objeto brilhante, se estiver alcoolizado, e o que as pessoas fazem? Se enfiam lá dentro da água mesmo. Ah, é água pela cintura, o tubarão não vem. Os tubarões de praias de Boa Viagem, do Pina, aquelas mais próximas, ali perto da igrejinha, o tubarão vem até 30 centímetros. É o excesso de confiança das pessoas, não vai dar nada. Agora, fiz tudo isso pra chegar nessa placa aqui. Se você respeita todas as outras placas, por que você não respeita essa? Insistir em dirigir sem os treinos para saber o que está fazendo ao volante, resulta em acidentes com danos materiais, você vai estragar o seu carro, você vai estragar o carro de alguém, você vai se envolver num acidente. morte de inocentes. Duas pessoas foram esmagadas no muro, contra um muro, por uma pessoa que estava aprendendo a dirigir com o marido. O marido não deu conta, a pessoa não sabia o que estava fazendo, se perdeu, subiu na calçada, esmagou as pessoas contra o muro. Ah, mas quando eu peguei o carro pra prender, não ia dar nada. Mas não é você que controla. Você não sabe nem controlar o carro. Perigo. Insistir em dirigir sem treino resulta em trauma psicológico desnecessário, quando você provoca um acidente, quando você estraga seu carro, quando a pessoa que está te ensinando que era tão queridinha e boazinha começa a te xingar e a culpar pelo acidente. Uma culpa que dura a vida inteira. Deus me livre. A pessoa está treinando, ela acha que ela pode, ela está com excesso de confiança, ela machuca alguém, ela mata alguém. Ou ela não chega nem a provocar isso, provoca uma lesão, por mais leve que seja, isso vai atrasar toda a vida dela. Uma simples voltinha na rua pode custar caro se você não é habilitado, se você não treina, se você não faz o treino de manobra e não domina o carro, se você não começa lá treinando pelo acolhimento emocional, se você não começa a treinar pelos pedais. Então, se vocês respeitam placa de perigo à vida, placa de inflamável, de cerca elétrica, ou qualquer outro tipo de placa que salva a sua vida, por que você não respeita essa placa aqui? O que adianta você sair para dirigir nervoso, agarrado atrás do volante, tremendo, com dor de barriga, não sabe o que está fazendo, não está enxergando os perigos à sua volta, não sabe fazer frenagem de emergência, pula uma criança na frente do seu carro, um animalzinho, um idoso que é mais lento, você não sabe o que fazer, vai querer girar o volante com tudo, vai bater num poste, vai bater num muro, num carro parado, ou vai atropelar essa pessoa. Isso, para você dirigir, fala para mim, você está feliz fazendo as coisas desse jeito? Isso te basta? Que capricho é esse? Olha, estou dirigindo, só porque carrega o carro arrastando na via, não sabe dirigir se não tem outra pessoa do lado. Isso, para você, é dirigir? Sinto muito, mas isso não é dirigir. Isso aí é se expor e expor os outros a um perigo enorme que pode te custar muita coisa. Quem sabe até pessoas que já tenham passado por isso estejam assistindo esse vídeo agora e estejam relembrando e dizendo, realmente, eu fiz errado. Então, não caiam na conversa de quem empurra vocês para o trânsito, não caiam na conversa de quem empurra vocês para dirigir porque vocês têm uma CNH na mão, mas é só um pedaço de papel. O principal, você não sabe controlar o carro. não caiam nesse tipo de conversa. Fez aula para habilitado? Fez quantas? Dez? Vinte? Pode fazer cem. Aula para habilitado? Ajuda? Ajuda quando é feito do modo correto, mas não resolve o problema. Seus pés e suas mãos precisam estar bem treinados e isso só vem com o treino no dia a dia. Eu peço a vocês que reflitam muito sobre a mensagem que eu quis passar para vocês aqui com essas placas. Se vocês respeitam outras placas que salvam a sua vida, por favor, respeite essa placa aqui. Comente, deixe aí a sua dúvida, me fale sobre a sua dificuldade para dominar o carro, que eu vou colocar um plano de treinamento para vocês que começa pelo emocional, passo a passo, seja habilitado, rua calma, rua tranquila. Se faz tempo que não pega o carro, peça ajuda para alguém que já é habilitado, mas não para dirigir, para mover seu carro primeiramente um centímetro, dois centímetros, três centímetros, para que você tenha controle do seu carro em baixa velocidade, nas manobras, para que você aprenda o controle emocional, a fazer exercício, para que você aprenda volante, pedais, retrovisores, noção de espaço e faça tudo com muita responsabilidade. Você vai respeitando essa placa, você vai salvar a sua vida e a do outro. Gostou? Dá um like, compartilha, vai passando para os seus amigos, tem muita gente para a gente conscientizar e salvar a vida dessas pessoas que no desespero de realizar o sonho de dirigir, acabam transformando o sonho em um pesadelo para si própria e para os outros. Muito obrigada pela confiança, pela credibilidade no meu trabalho, obrigada por estarem aqui, obrigado aos visitantes, aos inscritos, aos patrocinadores do canal, contem comigo sempre e até o próximo vídeo.